Fala rapaziada que gosta de um terror tenebroso Estamos aqui no Roblox, no jogo da Nani A babá do cão Eu nem sei como é que joga Vai, eu virou um neném Ué, peraí, então, eu tô neném Eu virou um neném, doido Ó, então me dá a mamadeira do neném, minha nossa senhora Eu, eu, eu fui teleportado pra uma sala, tipo um hospital Ih, cara, eu não fui Tu não foi, não? Não Ah, eu tô escutando um grito Espectador, ícora, tô te vendo, tô te vendo jogar Tá me vendo? Tá, e aí, eu vou pra cá? Não sei, o jogo só começou do nada Eu posso gritar Grita Puta vida Mano, esse tempo aí Desbloqueei a porta primeiro Caralho, velho, eu não sei A porta verde lá, ó A porta verde lá na frente Aí, ó Ali, ali, ali Preciso de cartão verde Talvez aqui? Vamos lá Ai, eu tô com medo Ai, ai Alô, o bicho lá, o bicho lá atrás, Ícaro Mentira, é aquilo ali, é o homem? É o bicho do mal Ele tá indo aí, Ícaro, ele te viu Se esconde, pelo amor de Deus Meu Deus, Ícaro Sai, sai, corre Bom, 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 bom Meu Deus Ai, eu queria jogar Eu queria jogar Dá pra fugir, dá pra fugir, dá pra fugir Otário Meu Deus, ele abaixa? Abaixa nada Grita, grita Não dá pra gritar mais, ué Dez segundos restantes até os respiradores sejam fechados Que, mano Ai Meu Deus Otário E agora? Mano, o que que eu tenho que fazer, véi? Entenda aí, fica alguma coisa na mão Ele não consegue pegar, não Ele não consegue pegar, não Ele é muito lesado Vou pra cá, mano Que jogão Foi embora, foi embora Foi embora, foi embora Acho que é agora, acho que é agora Aí, o cartão verde Ih, nice Pegou? Peguei, peguei Abre a porta verde lá Vem, doido Vem aqui me pegar, vem Vem, vem me pegar Ele tá bem do lado da porta verde, mano Vem cá, doido Vem cá me pegar Ele tá se fazendo de doido, ó É, ele tá se fazendo Ô, ô, tô lá atrás Abre a porta Não dá nada, não Ele faz o grito do Five Nights Ih, agora vai fechar as portas Calma, vou dar um olé nele Vou dar um olé nele Volta Não, não, não Vai Eita, fechou Não deixou eu passar mais É, tava escrito Tá, bora tentar ir junto Cadê? Tu tá aqui, tá aqui Ai, ai, doido É, doido Ó, agora Ah, são vários lugares, ó Jardim de infância É, doido Encontra a chave azul para abrir a porta azul Leve a bateria para o guindaste e ligue-a É, doido Cadê tu? Achei a chave Essa vida de neném não tá fácil, não Cadê tu, maluco? Tu não tá comigo, não, maluco Ô, tu é o bicho É, doido Aqui atrás Onde? Aqui, ó, aqui, ó Porra Eu peguei o pau de cabra O que que tu pegou? AAAAAAAH AAAAAH Vem aqui, cabeça Ai, meu Deus AAAAAH A criança gritou Linda princesa Caralho, que grito horrível, véi Eu não sei como é que faz para ganhar Tu tem que matar as crianças tudo Acho que é isso Ah, tá Eu tenho um limite de tempo para usar o bagulho Faltando três segundos Nossa senhora Peguei Não Vai, seu pitassado Vai, Lucas Martins Vai, moreninha Ó, outra aqui Já era, coitado Aqui, 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 ó Mas eu não consigo usar minha skill, mano Oxe, qual é a tua skill? Trinta segundos Ó, ó, ela vai ser aqui, ó Ué? AAAAAH 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 Bicho papão Porra, é difícil, viu, seu bicho Vão, crianças Consigam AAAAAH Me driblou Me driblou, me driblou E aí, como é que pega? Eu não entendi Tu deve ter algum skill de... Oxe Ah, perdi o tempo de novo Caralho Peguei Isso foi o grito dele morrendo ou foi o grito... Mano, eu que dei um susto Nossa, ele vai pegar a chave ainda Mano, é mó rolê Tem que pegar uma chave Tem que pegar a bateria do Guindarte Ele pegou a chave Não vai usar a chave Filha da puta Não me grita Não me grita Vem cá, doidinho Vem aqui, doidinho Ele tá parado Somou Ô, fugiu A sopita só escapou Não, mas ela não liga É, mano, a gente tem que ser os dois neném Aí, eu sou bom nesse jogo Ai, meu Deus Abre a porta azul Para o pé de cabra Coloque todos os urânios em pontos vazios Nossa, tem dia, foi nada Bora, 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 bora Não grita Não, filha da... Ó, urânio Pega tu urânio Eu já peguei um Eu vou comer Não, come não Tá, não pega o cartão chave Que eu já peguei Vou comer esse urânio Ó, eu tô com um blue key Vamos abrir a porta azul, então Onde que é, onde que é? Ai, o bicho é ícaro Eu vi, eu vi Eu tô tentando... Esse não era você Não, vermelho Meu Deus, meu Deus, meu Deus Porra, só tem urânio aqui Achei a porta azul Cadê você? Tô tentando escapar do bicho Ele tá se fazendo de doido ali Ai, o bicho tá na minha frente parado, mano Tá vendo ele tá parado? Ih, crio humilde Cacá, cacá, cacá O cara ia conhecer o nóis Vem cá, vem cá Onde ele tá? Que é pra cá, é pra cá Eu vou estonar ele Ele tá aqui, ele tá aqui Tá vendo ele aqui? Vem, 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 vem Entra aqui, burro Eu dei a volta, eu dei a volta Eu dei a volta Puta que pariu Achei, achei, achei Vai, vai, vai Aí, abriu Pau de cabra Peguei, peguei Que pau de cabra? Tá errado isso Vê se ele tá aí, cuidado Eu não sei, tem como ver aí Tá, tá aqui, tá aqui, ó Tá aqui É melhor dar a volta aqui É melhor dar a volta Eu tenho que pegar o urânio Ai, porra Me matou, mano Tu consegue, tu consegue Vai, pega o pau de cabra Pega logo o pau de cabra, mano Eu já abri o pau de cabra Tem que levar o urânio pra pegar o cartão Boa, 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 cara Ai, corre Desgraça Vai, 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 vai Onde é que eu tenho que ir, mano? É, eu tenho que botar o urânio em algum lugar Que eu não sei onde é que é É onde tu abriu o pé de cabra, não? Não, lá precisa de outro cartão Só sai, vai logo Eu não vou pra abrir a porta, não Porque ele vai saber onde é que eu tô Ele abriu Vai, vai, vai Dá a volta Dá a volta Aproveita, aproveita Ele tá vindo, ele tá vindo Cuidado Meu Deus Ah, mano, vai fechar o inspirador contigo aí Vai logo Faça, 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 faça Pra onde é que tem que ir, mano? Esse jogo tá mentindo Ih, fechou Vai, vai logo Um Pronto, fechou Agora já era Agora já era Tá fechado, tá fechado Não entra Abra a porta e dá um drible nele Abra a porta e dá um drible nele Não dá pra abrir, tá tudo trancado Porra, isso, boa Mano, onde é que é isso, véi? Abra a porta vermelha primeiro Abriu Meu Deus Essa criança Ah, mano Mano, mas era muito difícil, véi, esse Pô, esse jogo é difícil, mano Eu só queria, tipo, pegar uma fase fácil Tinha um que era pra fazer duas coisas só Mas essa era mais difícil O cara nem pode deixar nós ganhar, mano O cara reconheceu, né, vou deixar os caras ganhar, né Pro vídeo aí, né, ficar fazendo graça Encontra a válvula pra cortar o fogo na sala do servidor Do robô pro robô E ele vai te dar a chave pra fugir Chave principal Tá O que era a primeira coisa? Nem lembro Cortar o fogo Olha os caras São burros, né, mano Tô com medo, velho Aqui, ó, tô vendo o fogo Não precisa apagar o fogo Apagar o fogo Mapa grande do Clannery Aí, porra Achei o robô Precisa de válvula Precisa da minha perna Temos que achar a perna do robô Não é aqui, não, ó Tá cheio de peça de robô Deixa eu achar a perna dele aí Perna, 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 perna Ai, que susto, Kenny Não, não é não Aqui não Só tem cabeça A cabeça do Bobo B Dá pra subir aqui Dá pra dar umas escapadas boas aqui Ah, é uma perna pequena É Tô aqui, ó Ai, Icaro Ele tá aqui, ele tá aqui Vem cá, vem cá, vem cá pra fora Ô, meu Deus Como é que tu se perde do meu lado de novo? Achei o pé de cabra Ai, porra Onde é que tem o pé de cabra? Aqui Quebra essa porta aqui, então, ó Aqui, ó Qual, 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 qual Cadê tu? Aqui, ó Aqui, ó, pra trás Cadê a porta? Acho que essa porta não quebra, não Acho que é com cartão Quebra, acabei de quebrar Agora precisa de Sim, sim, sim Ah, então era pra isso, né Tá Mas, mano, a perna do robô, velho Cadê? Ele tá lá em cima Caralho O bicho aqui Meu Deus Olha aqui, onde é que eu tô? Dentro da esteira Ai, cara O bicho apareceu Eu nem tinha visto Abre, rapaziada Abre essa porra Quem morreu? Eu acho que tá aqui, velho Eita, caralho Alguém morreu Ah, pegou a válvula Pegaram, pegaram Meu Deus, o bicho Eita, caralho Que merda foi essa? Colou a roleta Acho que o fogo sumiu Mas e a perna do robô? Então É onde tava o fogo E agora? Onde é que tava o fogo, caralho Eu tô com um pau de cabra Aqui, ó, aqui, ó Aqui, aqui, aqui Tá, o bicho aí, ó O bicho aí Entra aqui, louco Mas ele vai me matar, peraí Aqui, ó Perna do robô Falei que tava aqui Porra, morri Mas onde é que tu foi? Tinha um buraquinho ali, pô Eu não vi, mano Ficou tudo escuro Mas relaxa Eu vou te expectar aí Eu sou horrível nesse jogo, velho Tu consegue, tu consegue, vai Boa, boa Ele vai te dar a recompensa Te deu a chave Vai te dar a chave Isso Pegou, pegou Agora só vai pra aquela chave Aquela porta lá Que nós tinha ido Vai, vai, vai Eu vou fugir Eu vou fugir, Icaro Eu vou fugir Doido Eu vou fugir, doido Eu vou fugir, doido Yeee Yeee Caralho, mano O chefe é bom, viu Muito fácil, podes Ah, o hospital Ó, o hospital parece ser mais fácil Encontra a chave verde Pega o café de lá Leve para o médico Ele abre Tá, tá É fácil, fácil A gente precisa achar aquela chave verde Que tu tinha achado Pegar o café Levar pro médico fugir E o pau de cabra É bom nós deixar as portas fechadas Depois de entrar, mano Se arruma de criança Vindo Ai, porra Entra no boiaco, entra no boiaco Tô no boiaco Vai, vai, vai Peraí que eu já virei profissional Nesse jogo aqui Tô vendo aí Eita, porra Ele tá vindo aqui atrás A galera gastando os gritos Isso, segura a Sofia Fecha a porta, Sofia Sofia, afeta Ah, velho Vai a merda Ah, eu achei o pau de cabra Vou abrir logo aqui do lado Pronto Eu morri já, tá Procura a chave verde Tem que procurar a chave verde Cara, olha o menino É fechando em mim, véi Procura a chave verde Procura a chave verde Não tá pra cá, não Vai pra outro lugar, então Por que que tu gritou, apestado? Mano, deve tá pra lá a chave Tá andando no mesmo corredor 15 vezes Não, eu não fui pra esse aqui não Aí, 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 ó Peguei Entra no buiaco Vai lá Vem perto ali do corredor Aí, ele passou A porta tá bem na frente de vocês ali Abre a porta, abre a porta Aí, aí, aí Pega o café Aí, ó Pronto Só levar, só levar, só levar Entrega pro médico que tá dormindo Tá onde? Pra onde é que ele tá? Ali na bagulha amarela ali, ó Toma Aí, ó Ele vai acordar e vai te dar a chave Aí, ó E pra onde agora? Agora é onde você abriu o pau de cabra Doido Passei É legal esse jogo É mano, é massa Passei, doido